Programa Ricardo Holandine.net Oferecimento SafeWeb, segurança da informação Exatron, produtos inteligentes Finger móveis planejados O design europeu com a precisão alemã E Restaurante Prins Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado E Publivar On Alô amigos, está comigo um amigo com os amigos O jornalista Gilberto Jasper O Giba, de Itacoari, do Vale do Itacoari De Arroio do Meio O Giba tem uma história na área do jornalismo Empresa privada e principalmente governo Passasse por vários governos Legislativo, Judiciário, Executivo Então, Giba, eu queria falar um pouquinho Dessa tua trajetória Começando lá do início Quando tu começou a escrever E tu escreve até hoje, inclusive Manda semanalmente, tem lá a coluna Do Giba, lá no site do ricardolandini.net As colaborações do Giba Sempre contando uma historinha Peculiar, principalmente do passado Da época que não tinha internet Da época que muitas vezes Não tinha nem telefone Eu me lembro, se eu for contar a história Para vocês não vão acreditar O meu avô tinha negócios Lá no Planalto Em Guaporé Daí ele chegava de manhã Tipo umas oito e meia da manhã Ligava para a CRT Eu disse, olha, eu quero fazer uma ligação Para a Guaporé Eu disse, tá bom Para que horas? Ah, umas dez horas da noite Dez e pouco da noite Ligava a telefona Olha, conseguimos a ligação para a Guaporé Já vai atender a pessoa Que o senhor vai falar Porque era de pessoa para pessoa Era uma centrista Era uma centrista Era uma coisa E tem gente que tu conta isso Você não acredita, né, Gil? É verdade Prazer estar aqui contigo, Orlandini E dizer que eu também sou dessa época Que a gente fazia a ligação Com hora marcada para a família Inclusive a gente ia com a melhor roupa No centro telefônico Para poder conversar com os parentes Da cidade grande Eu sou de Arroio do Meio Uma cidade no Vale do Itacoari Que na época que eu nasci Tinha cinco, seis mil habitantes Hoje tem 15, 20 mil habitantes E comecei O meu pai foi empresário Meu avô foi um dos fundadores Da Bebidas Fru Que obviamente que o sonho do meu pai Que faleceu precocemente Com 52 anos Era continuar os negócios da família Só que desde o início Ele viu que não tinha Mínima competência Nem vocação Para a administração Para a economia E como eu escrevia bem E ganhei alguns concursos De redação Ele me apresentou Para o jornalista Oswaldo Carlos Van Leven Que é vivo até hoje Proprietário do grupo Informativo do Vale De lajeado E que comprou o jornal Da minha terra Lá em Arroio do Meio E eu costumo contar Quando eu converso Com alguns colegas Mais jovens Não tão jovens Há tanto tempo Como eu Nas faculdades Que eu saia Para fazer uma entrevista Eu era o único funcionário Do jornal Então eu saia Com três blocos O primeiro bloco Era o bloco de anotações Para fazer as entrevistas Para pegar os dados Se eu caia Na simpatia Nas graças Do entrevistado Eu já vendia Uma assinatura Para ele E se ele tinha Um negócio Um escritório Alguma representação A gente vendia Um anúncio De publicidade E durante um ano Eu fui trabalhando No jornal Depois fui para O Informativo Em Lajeado Que era um jornal maior Trisemanal na época Hoje é um dos principais Diários do interior E eu comecei A fazer os nascimentos E falecimentos Eu passava Na maternidade Do hospital Bruno Born E passava Na única funerária Da cidade E um dia Deu um bafafá Na redação Porque se comprava O horóscopo De São Paulo De uma editora Que tinha majorado Em mais de 40% E ficou aquela coisa Porque todo mundo Liou horóscopo E eu me aventurei A escrever horóscopo Como assim? Espera aí Só um pouquinho Essa tu nunca Nos contou para ninguém O Gilberto Está fazendo Uma revelação bombástica O conselho de ética Do sindicato Não me ouça Mas eu tinha que entrar Na redação De alguma maneira Porque os nascimentos E falecimentos Eram uma vez só por dia O resto do dia Eu ficava sem fazer nada Na redação Vendo os grandes jornalistas Elmo Leblanc Que ganhou três prêmios Ali Sendo correspondente Da Caldas Júnior Em Lajado Pai da Gisele Leblanc Da Zero War Colunista Do setor primário E eu me meti A fazer horóscopo Tinha as revistas Capricho Contigo Aquela época E eu me inspirava Mais ou menos naquilo Até o dia Que surgiu Uma oportunidade De fazer uma reportagem Era uma reportagem Para fazer A quatro mãos E eu fiz a parte menor E peguei o gosto E fui Depois vim para Portola E comecei a estudar Na Unicinos O Paulo O Paulo Alceu Van Leven Que foi repórter da Globo Tem uma produtora Hoje em Santa Catarina Trabalha no SBT É pai Do dono do Informativo do Vale E me indicou A Unicinos Disse Olha O melhor equipamento Quadro de professores É a Unicinos E realmente Em 85 eu me formei Só que eu vim para Porto Alegre Não trabalhar nisso Uma frustração enorme Vim trabalhar Como auxiliar De departamento pessoal Na Uwebra E a noite estudava na faculdade Os dois últimos anos De faculdade Eu morei em Santa Cruz Eu vinha três vezes por semana Para Porto Alegre Dormia na casa Da minha hoje esposa Há 30 anos Que também é jornalista Nos conhecemos E nos formamos na Unicinos Depois trabalhei No grupo independente Em Lajeado Na emissora de rádio Do saudoso Lauro Miller Que foi presidente da Gert Muitos anos E apareceu uma oportunidade Através da jornalista Anúbia Silveira De eu trabalhar na Zero Hora Vim fazer um teste aqui Durante uma semana Trabalhei nove anos E depois trabalhei Mais dois anos na Zero Hora E tem a questão política Parte política Que o meu primeiro emprego Foi com o saudoso Bernardo de Souza Secretário de Educação Do governo Pedro Simão Revolucionou a educação Exatamente Exatamente É um dos homens Mais ilustres Mais capacitados Com quem eu trabalhei Bernardo de Pelotas Orçamento participativo Quem inventou isso aí Não foi o PT Foi o Bernardo Exatamente Exatamente Mas ele como era Uma pessoa muito nobre Muito generosa As pessoas que o conheciam Elas faziam mais questão De falar isso Do que ele mesmo Porque ele dizia Que isso já era De domínio público E que foi uma contribuição Que ele deu E que agora As pessoas tinham Que se apropriar disso Mais uma prova Da sabedoria E da inteligência Que depois ele demonstrou Na Assembleia Legislativa Onde infelizmente Uma doença degenerativa Acabou tirando do convívio Muito rapidamente E eu comecei a trabalhar Na SEC E depois Fomos para a Secretaria Da Justiça E daí eu saí Do serviço público E em 2002 Eu coordenei a campanha Do governador Germano Rigotto Antes trabalhei Com o deputado Osmar Terra Aqui em Porto Alegre Quando faleceu O nosso ex-governador Simval Guazelli Hoje Ministro Osmar Terra Era o primeiro suplente Assumiu Tínhamos amigos em comum Me indicou Para trabalhar aqui E paralelamente Eu fiz a coordenação Da campanha Do governador Germano Rigotto Em 2002 Com quem eu trabalhei Quatro anos Antes tinha trabalhado Três anos Com o governador Antônio Brito Também E depois trabalhei Na presidência da Assembleia Com o Paulo Odoni Com o Federico Antunes E depois trabalhei Sete anos No Tribunal de Justiça Com quatro presidentes Trabalhei com o vice-prefeito Sebastião Melo E hoje estou trabalhando Com o deputado Tiago Simão Na coordenação de comunicação Da Assembleia Uma coisa interessante Assim da história Germano Rigotto Muito parecido As primeiras pesquisas Do Rigotto Com relação ao Sartori O atual governador Do estado Era o terceiro Ou quarto Quarto lugar Era Antônio Brito Era Tarso Genro E era Bernardo Celso Bernardi E o Germano Rigotto Apareceu na primeira pesquisa Na Zero Hora No sábado de tarde Que eu esperei o jornal Sair Com 1,8% E daí quando o coração Começou a dominar O Rio Grande Que era a campanha Do coração Deu no que deu O governador Germano Rigotto Sempre dizia o seguinte Para nós Quando começar A campanha De rádio e televisão Vai haver uma mudança Total E aí nós vamos ver Como vai ser o pleito E realmente foi o que aconteceu Com aquela capacidade Incrível que ele tem De se comunicar Com o carisma Que ele tem Com a experiência Que ele tem Que ele tinha E tem Com todo aquele trabalho Que ele fez Entre reforma tributária Como deputado estadual Como presidente de comissões Em Brasília Ele me convidou Para trabalhar Através do ex-secretário Alberto Oliveira Que depois foi chefe Da Casa Civil Tínhamos trabalhado junto No governo Brito O Alberto Oliveira Tinha sido secretário De turismo Na época E me procurou E disse Olha o deputado Rigotto Quer falar contigo Um dos poucos deputados Com quem eu nunca tinha Conversado pessoalmente Eu conhecia e tal Dizendo Não, eu quero que tu sejas O coordenador Eu conheço teu trabalho Eu me informei e tal Digo, não Mas eu estou trabalhando Com o deputado Osmar Terra E infelizmente Eu tenho uma palavra empenhada E houve um acordo Entre os dois E foi assim Uma jornada Foram quatro anos Sem sábado Sem domingo Sem férias Sem carnaval Sem dia das mães Foram quatro anos Vividos intensamente Assim Que foi Talvez o maior aprendizado Que eu tive Porque A gente aprende Fazendo Não é uma coisa De palestra De consultoria Ou de teoria É o dia a dia Porque Eu nunca me esqueço Do dia que nós fomos Para o Rio de Janeiro Para um café da manhã Com a associação Para a Federação das Indústrias Do Rio de Janeiro Para apresentar o Rio Grande do Sul Nós saímos de lá Fomos para Belo Horizonte Encontrar o então Governador Aécio Neves Iamos voltar para Porto Alegre Só que nesse meio do caminho Houve um temporário Em Antônio Prado Onde faleceram Três crianças Num colégio Nós ficamos dois dias Em Antônio Prado Em Caxias do Sul Eu não tinha nem roupa Estava muito frio Em Caxias A gente teve que comprar roupa Então Eu cunhei uma frase Que a nossa rotina É não ter rotina E é mesmo Porque O noticiário da manhã Diz alguma coisa Muda totalmente a agenda E isso É um crescimento fantástico Para a gente Em termos de comunicação Porque a gente aprende A improvisar A se preparar E principalmente A se cercar de pessoas Que comungam Desses princípios Para que ajudem a gente A descascar o abacaxi do dia Cada dia Um outro abacaxi O Gilbo Eu só queria voltar Um pouquinho No tempo E depois a gente Continua daí A jornada No legislativo E no executivo Que tu já falou um pouco Do executivo E no judiciário Vem cá Tu concorria Com Omar Cardoso E a Zora Ionara Eram grandes ídolos Na época Rádio, televisão Jornal, revista Estavam em tudo Exatamente Exatamente Hoje já tem tanta Tem tanta proliferação De pessoas que fazem Prognósticos E fazem previsões Mas aquele tempo Que a gente é Do tempo do rádio Do rádio Que era assim Que ditava Nós tínhamos Aguaíba Se não deu na Aguaíba Não é verdade Aquele slogan Que a gente aprendeu Eu aprendi a ler No Correio do Povo E foi muito bom Porque depois Eu trabalhei na Zero Hora Trabalhei em jornais No interior E essa questão Do horóscopo Eu até às vezes Fico um pouco Com a consciência pesada De ter iludido Algumas pessoas Ou algo do gênero Mas assim Não foi nada Foi só para ajudar Estava faltando gente Na redação Exclusivamente Isso sem Até porque Eu não ganhava por isso Eu era uma espécie De estagiário Sem remuneração Era para ficar Com o tempo Ocupado Para não ficar Incomodando meu pai Na empresa dele E nem em casa Enchendo o saco Da minha mãe Aí eu fui para o jornal De onde eu não saí mais Bom Pelo menos Tu não deve ter escrevido Nenhum horóscopo Que fizesse Perjudicassem Perjudicassem alguém Sempre para cima Não Evidentemente Sem Sem aquela coisa Assim Rompa com seu amor Não sei o que Embora as colegas Principalmente as colegas Diziam assim Pois é Eu sou do signo tal Fala para um Geminiano Dê uma olhada Para uma loira De libra Que estuda com você Apareciam sugestões As mais diversas Possíveis Mas a gente Conseguiu Conter a tentação Até em função Da responsabilidade Que a gente tinha Porque naquela época Por incrível que pareça O jornal fazia Uma pesquisa Quando as pessoas Faziam assinatura Fazia o que faz hoje Por exemplo À zero hora Tu liga para lá E se pergunta Qual é a coluna Que tu leste hoje Qual é a notícia Que te chamou a atenção A manchete E o jornal lá O informativo do Vale Já fazia esse tipo de coisa E era uma responsabilidade Muito grande Fazer o horóscopo Mas Ogiba Saindo do horóscopo Voltando Para a realidade Do dia a dia Do jornalista Que é uma situação Extremamente Complicada A vida do jornalista Que trabalha Nessas áreas Que não no jornalismo tradicional Não que não seja difícil Ser jornalista de redação De rádio De jornal De televisão De revista Mas o jornalista Da área pública Ele sofre Outro tipo Ele não tem horário Tá Como é que é Qual é a grande diferença Tu tivesse Nos três poderes No executivo No legislativo E no judiciário Faz um paralelo De cada um deles Como é que funciona O executivo Depende também Da proximidade Que tu tens Uma coisa Por exemplo Foi eu ter trabalhado No executivo Como eu falei Com o secretário Bernardo de Sousa A outra Porque é uma coisa Específica É uma secretaria Claro que são Inúmeros projetos São milhares de escolas 2.500 escolas Se não estou enganado É um universo gigantesco Mas não é nem de longe O desafio Que é Uma estrutura De um executivo Todo De várias secretarias Empresas de economia mista Empresas públicas Então é diferente O dia a dia Por exemplo No Palácio Piratini É uma máquina De moe carne Porque Ainda mais agora Eu imagino Porque eu saí em 2005 2006 Eu imagino agora Com as onipresentes Redes às vezes Nem tão sociais Às vezes mais antissociais Onde a gente Não descansa nunca O tempo todo A gente está ligado E quem não ficar ligado Perde o timing Do momento Do assunto E a gente tem que estar presente Tem que ter alguém Que ouça o rádio A entrevista tal Para você dar a resposta Porque sendo aqui A cinco minutos O governo do estado Não está preocupado Porque não deu nem retorno Deve estar muito bom A gente ouve isso todo dia Com um pouco de Eu não digo uma fé Mas um pouco de exagero De alguns colegas Que elegem alguns assuntos E algumas autoridades Como as genis Da comunicação A gente sabe Que alguns tem mais Mais proteção E até mais jogo de cintura No judiciário É uma área Completamente diferente Onde eu nunca Imaginei trabalhar Eu estava trabalhando Com o então presidente Da Câmara de Vereadores Sebastião Mello Onde nós nos conhecemos lá E depois de sete ou oito meses Eu recebi um convite Do desembargador Armínio José da Rosa Que era o presidente E que me convidou Através do desembargador Voltaire de Lima Moraes Que veio se tornar Um grande amigo meu Que era o presidente Do conselho de comunicação E eu fui lá Conversar com eles Eu digo Olha Primeiro eu estou Tremendamente lisonjeado Nós estávamos no meio Do processo eleitoral Do então presidente Da Câmara Sebastião Mello E eu pedi Mais ou menos Uns 30, 40 dias Até a eleição Eu digo Olha Se for possível Aguardar Porque eu não gostaria De deixar Sem assessor de imprensa No momento mais importante Para o político Que é a eleição Aí o presidente do tribunal Fez a volta na mesa Me apertou a mão E disse assim Eu gosto de trabalhar Com gente assim Gente que tenha fidelidade E que saiba honrar O convite que recebe Tu pode começar a trabalhar aqui Quando tu achar bem Eu trabalhei com quatro presidentes No começo eles me perguntaram E eu fui apresentado Ao conselho de comunicação E eu disse exatamente O que eu pensava Que pelo que eu acompanhava Do site do tribunal E pelo que a gente acompanha As decisões A vida toda está judicializada Isso não é de hoje Isso é de alguns anos E eu acho que nós temos Um desafio muito grande Que é comunicar Todas essas decisões Que fazem parte E tem influência direta Na nossa vida E eu acho que o judiciário Precisa um pouco mais De protagonismo Na apresentação De resultados Até para sofrer menos críticas Até para justificar Algumas críticas Como todas as críticas Algumas são procedentes Outras não Só que É uma linguagem Completamente diferente Que a gente tem que transformar Um processo Um acordo Uma decisão judicial De 20, 30 páginas Frente e verso Para que qualquer pessoa Que está aí Do outro lado Da câmera Do outro lado Da televisão Possa entender Isso é um desafio Muito grande Eu fiz poucas matérias Sobre decisões Porque eu mais Vendia E divulgava As decisões Fazia contatos Com os colunistas Ajudava a redigir artigos Marcar entrevistas Então Foi um aprendizado Fantástico Eu conheci Praticamente Todas as comarcas Do estado Eu viajei muito Que é uma das coisas Que é o mais Do meu orgulho De conhecer Praticamente Todo o Rio Grande do Sul Como repórter Da Zero Hora De geral Por nove anos Depois Como editor Subeditor De interior Trabalhando Viajando com o governador Que a gente viajou Assim Nós viajamos Mais ou menos Uns 300 municípios A gente viajou Mais na presença Da Assembleia Com o deputado Federico Antunes Mais depois Com o presidente Da Assembleia O deputado Paulo Odoni Com o governador Brito Também viajava Não tanto Porque eu ficava Mais restrito A Porto Alegre Cuidando de uma Região De mais de 60 municípios Que a gente A gente segmentou O estado E cada um cuidava De uma região E quando tinha uma obra Um anúncio A gente era O responsável Que fazia a divulgação Então tem uma diferença Muito grande Do executivo E do legislativo E no legislativo Onde eu estou hoje Na coordenação De comunicação Do gabinete Do deputado Tiago Simão Filho do senador Pedro Simão É uma aventura Uma experiência Diferente Porque é um deputado De 55 O estado Está vivendo Um momento difícil É um deputado Que pertence A um partido É o partido Do governador Então É um equilíbrio Que a gente tem Que ter muito grande De não bancar A velinha de Taubaté Mas também não ser Aquele que prega A terra rasada O tempo inteiro Porque nós temos Dificuldades Estamos tentando Superar Só que isso não é fácil E quem trabalha Com política Já sofre A rejeição normal Das pessoas Pelo que a gente vê Todas as noites No Jornal Nacional E no noticiário Não é fácil A gente dizer assim Não O meu deputado Ou o meu político Ou o meu assessorado É diferente A gente tem Que mostrar isso Todo dia A gente tem Que mostrar isso E isso É um exercício Muito complicado Exige Muita disciplina Eu levanto 15 para 6 Toda manhã Tenho 3 assinaturas De jornal No papel Que eu leio Eu leio muitos Jornais do interior Pela internet Recebo jornais De amigos Que eu fiz Ao longo dessas jornadas Pelo interior E mesmo assim Tem coisas que escapam Mas são perspectivas Diferentes Em muitas coisas Mas tem muitas semelhanças Fundamentalmente Tu te mantém informado E dá retorno Eu dei uma palestra Em junho Na FAMURS Para 120 assessores De imprensa O tema da minha palestra Era o assessorado difícil O assessorado difícil Basicamente É aquele que não quer Falar nunca E é aquele que quer Falar sobre tudo E é difícil A gente convencer O assessorado De que se ele falar Numa pauta negativa Ele vai ser referência Para toda a vida Para esse jornalista Que ele atendeu Quando ninguém Queria falar com ele E eu acho que É a obrigação De todo homem público Principalmente quem Detém mandato Tem a obrigação De dar explicação E se mostrar publicamente Seja a situação que for Pense nela Antes de cometê-la Mas tem que dar explicação E isso muitas vezes O assessorado não entende Giba Para encerrar A nossa conversa Está fazendo uma reformulação Está deixando passar Agora o TCC E os trabalhos De final de ano E é só procurar ali Gilberto Jato Em outras palavras É o nome do blog E por pressão De amigos Principalmente dos filhos Eu pretendo ano que vem Lançar um livro Com as principais crônicas É difícil a gente reunir Quando a gente produz Bastante Assim Em tantas áreas Para ser bem sincero O que eu menos escrevo É sobre política Por vários motivos Quando eu trabalhava No judiciário Eu não falava Sobre judiciário Eu acho que Isso fica viciado Se eu falar elogiando É óbvio Se eu criticar Eu sou ingrato Então tem tanto assunto Para a gente falar Eu gosto Que tem mais repercussão São as coisas de família De filhos Realmente E os causos Que a gente conta Principalmente os casos Vividos no interior Do estado Viajando com o governador Viajando pela assembleia Legislativa São inúmeros casos Alguns que eu tenho que anotar Porque Eu lembro do município Ouvindo uma notícia Eu me lembro De um caos Que aconteceu Então São essas coisas Que dão mais ibope Principalmente Essa questão De falar Sobre relação Com filhos Desde a minha filha Que é a única gremista Da família E é sócia E quando o Grêmio Ficou campeão Da Copa do Brasil Me ligou chorando Da arena Agradecendo O fato De eu deixá-la Ser tricolor Ser sócia Ganhar camiseta E tudo Assim como eu digo Para o meu filho Que é colorado Que o futebol É Para nós Que não vivemos Do futebol Ele é uma distração E não deve ser motivo Para romper amizades E para estremecer Relacionamentos Que a gente tem Isso que é importante Obrigado Gilman Alô amigos Todas as terças E quintas-feiras Às 23 horas E 30 minutos Aqui na TVU A nova TV dos Gaúchos O programa RicardoOrlandini.net Um bate-papo Descontraído Sobre economia Negócio Ciência Tecnologia E inovação Programa RicardoOrlandini.net Olá, tudo bem? Hoje vamos falar Sobre crise financeira mundial Muitas pessoas Têm me perguntado Sobre o mercado financeiro Não só no Brasil Mas também lá fora E esta informação Ela é muito valiosa Preste bastante atenção Porque com certeza Esta informação Poderá fazer diferença Não só na sua vida Mas também na vida Da sua família O que acontece? Depois da crise de 2008 Que tivemos a crise do subprime Que foram lá os títulos podres Referente aos imóveis Nos Estados Unidos Tivemos uma crise muito forte Começando lá Pelos Estados Unidos Depois chegaram à Europa E depois chegaram Aqui no Brasil Engraçado que na época O Lula Ele não foi muito Racional O nosso presidente Porque ele falou Que aqui no Brasil Chegaria apenas Uma marolinha Infelizmente agora Em 2017 Nós estamos sentindo Exatamente A falta de bom senso E de racionalidade Dos nossos governantes Naquela época Que poderia ter feito O seu dever de casa Na época que a economia Estava indo bem Bem Mas o foco é referente A crise financeira Você precisa Eu gosto sempre de analisar Como os bilionários Estão agindo Para onde eles estão indo E hoje Existe uma grande Uma grande tendência De os bilionários E as famílias ricas Em todo o mundo Estarem saindo das ações Saindo do mercado financeiro E indo para o ouro Ou seja O ouro como uma reserva De valor Como uma proteção Então hoje A gente tem Muitas famílias Bilionárias Saindo do mercado De ações E indo para o mercado De ouro E por que será Que isso está acontecendo Essas pessoas Normalmente Elas têm Informações privilegiadas Muitos investidores Em todo o mundo Aqueles mais famosos Pessoas Educadores financeiros Eles têm Dado recomendações Para que pessoas Estejam se protegendo Através do ouro Porque a economia Não vai bem Existem muitos países Que começaram A emprestar dinheiro Com praticamente juros zero Então é como se você Fosse num país Pegasse mil reais Emprestado E daqui um ano Você iria pagar Os mesmos mil reais Então isso A média e longo prazo Isso não se sustenta Mas eles fizeram isso Para que pudesse Incentivar o emprego Só que foi uma coisa Meio inflacionada Então Essa possível crise Pode acontecer daqui Dois anos Três anos Ou daqui a cinco anos Mas a impressão De dinheiro em todo o mundo Foi muito grande Então o dinheiro Ele está inflacionado Por isso inclusive Que muitas pessoas Estão vindo também Para as moedas digitais E as moedas digitais Estão crescendo tanto Porque elas não são Regulamentadas por nenhum governo E elas são totalmente Decentralizadas Então se você Tem um dinheiro guardado Vale a pena Você separar um dinheirinho Sei lá Pode ser valores pequenos 500 reais Mil reais Vai comprando ouro aos poucos Por quê? Se no futuro Houver uma possível crise Você pode estar Se protegendo Aí o seu dinheiro Porque se rolar crise Realmente Não vai ter dinheiro Para você pegar no banco Infelizmente Há mais de 50 anos O restaurante Prince Oferece a seus clientes O original sanduíche aberto Os filés da melanesa Recheado Grelhado Com molho de nata Acebolado Ou alho e óleo Aberto nas noites De segunda a sábado É perfeito Para o happy hour E jantares Entre amigos e família Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 O endereço Pode parecer novo Mas a mostarda Continua muito forte Queridos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto